E aí, galerinha, beleza? Beleza? Bora lá, mais uma aula. Olá, aula de Filosofia, Pensadores XIII, professor Christian Sigrun da Creta de São Opoldo. Precisamos concluir a aula passada. Vamos retomar aqui dois grandes pensadores, nossa história da Filosofia, Platão e Aristóteles. Platão que vai falar da qualidade que depende das virtudes do dirigente. Como ele está falando, professor? Virtudes do dirigente, dirigente quem dirige, ou seja, então, nós estamos falando de política, gestor. Lembro que Platão vai falar sobre as três almas, alma de bronze, alma de prata e alma de ouro. Então, a virtude do dirigente. Já Aristóteles vai puxar a brasa ali para as instituições. Então, na obra política, Aristóteles fala sobre as instituições como as formas de governo. Então, e qual é a forma de governo que ele defende? Muito bem, democracia. Por quê? Porque dá possibilidade que todos, então nós possamos trocar os governos. Então, podendo trocar os governos, Aristóteles tem como princípio a justiça, então política e justiça, então para você trocar, cambiar o representante, só a partir da democracia e com isso você pode tornar o Estado, a instituição um pouco mais justa, mais igual. E agora, então, falando de política e ampliando o nosso campo da política, uma pergunta bem fácil de ser respondida, aliás, duas. Primeiro, é qual é a ação correta? Qual a ação correta? Não sei qual é a ação correta pensando em política. Como distinguir o certo e o errado, o justo e o injusto? Pensando aqui em uma sociedade ou viver na coletividade, como distinguir o que é certo do que é errado? Como distinguir o justo do injusto? Como separar? De onde se originam nossas ideias de bem e de mal, de vício e de virtude? Onde surgem essas ideias? Elas nascem, sei lá, na beira do rio, descendo lá a cachoeira, na sangra? De onde nascem essas ideias de bem e de mal? Lembra que nós estamos falando política, tá? E agora nós vamos pôr em ação essa prática da coletividade, só que partindo do sujeito, fazer o processo inverso, tá? Então, vamos pensar, pensamos na coletividade, agora vamos pensar na ação do sujeito na coletividade. Em muitas situações, ficamos contentes e emocionados diante de uma pessoa cujas palavras e ações manifestam honestidade, honradez, espírito de justiça, altruísmo. Poxa, ficamos felizes mesmo, né? Muito contentes e até emocionados diante de uma pessoa dessas. Sentimos que há grandeza e dignidade nessa pessoa, grandeza e dignidade, tem virtudes. Sentimos admiração por ela e desejamos imitá-la. Sim, essa pessoa virtuosa, as pessoas virtuosas, nós sentimos uma certa admiração e até queremos imitá-la. Isso é bom imitar essas virtudes. Em nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com situações em que temos de fazer escolhas e tomar decisões. Pera lá, professor, fazer escolhas e tomar decisões? Sim, no nosso dia a dia. Você, de manhã, ao levantar, abrir os olhos, você tem que tomar a decisão se vai levantar ou permanecer na cama. Se você vai abrir o caderno, abrir o livro, abrir o aplicativo, não sei onde você está estudando e vai estudar, você vai esperar que o conhecimento ele emana, ou seja, venha de um outro lugar e você seja absorvido, ou seja, ele acaba possuindo você e você vai bem. Então, você tem que tomar decisões. Fazer escolhas e tomar decisões faz parte da nossa vida. E aí dentro de fazer escolhas e tomar decisões, nós temos algumas palavrinhas chaves, bom, justo ou correto, são palavrinhas que estão aí. Ele tomar a decisão do que é bom, do que é justo, do que é correto. Qual a decisão que eu vou tomar? Tomar uma decisão envolve o quê? Um julgamento moral, dirá a filosofia. Sim, um julgamento moral. Se isso é bom, se isso é justo, se é correto. Então, professor, mas eu levantar de manhã é justo ou correto? Depende. Depende da decisão que você vai tomar, depende quais serão as ações que você vai tomar. Então, isso depende muito. E quando nós estamos diante de uma decisão que envolve isso, esses juízos, esses julgamentos, como certo, correto, justo e bom, nós estamos falando o quê? De julgamento moral. Já deu para perceber por onde a nossa aula vai andar hoje, vai trilhar. Vamos começar com o conceito de ética. Ética, do grego, etikos, modo de ser comportamento. Ufa, professor, ética é comportamento? Exatamente. Então, sei. Que bom. Que bom que você sabe. Moral, também é outra palavra, que nós vamos brincar aqui um pouco, vem do latim, mos, que quer dizer costumes. Refere-se a um conjunto de normas que orientam o comportamento humano. Tá, então as duas falam em comportamento, professor. Sim, uma orienta o comportamento e outra fala em modo de ser o comportamento. E onde está a diferença? A diferença é que uma tem a ver com um comportamento que você pense e a outra tem a ver muito com os costumes, os valores e costumes da cultura, da sociedade que você pertence. Então, qual é a base dos valores próprios a uma comunidade ou cultura tem a ver o quê? A moral. E a ética, professor? Ela vai justamente fazer o exercício filosófico, que é o pensar tudo isso. Nós vamos pensar. Algumas concepções da filosofia moral e aí vamos fazer um caminhar pela história, começamos pela ética grega, temos aí a história do labirinto, do minotauro, fazer uma escolha, vamos enfrentar ou não vamos enfrentar? E qual a consequência? Não sei, vamos para a mitologia, vamos para a literatura descobrir. Mas a princípio, vamos pegar dois pensadores aqui, que são os sofistas, os expoentes aqui da filosofia, os sofistas, já somos muito conhecidos, já estamos bem familiarizados com os sofistas. Eles afirmavam que não existem normas e verdades universalmente válidas. Como assim não há uma universalidade? Isso, não há normas e verdades que sejam universais. O todo. Tinha uma concepção ética relativista ou subjetivista. Então não é essa ideia de que há uma norma que possa ser usada por todos, há um valor que possa... Não, isso depende muito do sujeito. Estão lembrados lá na aula sobre retórica? Então, retórica, a arte de argumentar. Os sofistas, eles iam até a praça, nas aulas passadas, e lá eles tentavam convencer, ou convenciam as pessoas daquilo que eles pensavam era certo. Por isso que a concepção ética deles, ela é relativista, depende, tá? Da situação, é válido, não é válido. Logo, não pode ser algo universal, ou seja, uma verdade universalmente válida. Não, calma, muita calma aí. Para eles, não. Sócrates, nosso outro pensador, ele tinha lá os seus afetos, ele era um sofista, justamente por quê? Porque se tentou a existência de um saber universalmente válido. Para o sofista não existe isso. Só que, não, calma, temos sim. Tem um saber que é universalmente válido, que decorre do conhecimento da essência humana. Eu posso fazer pergunta. O que é essencial no ser humano e o que o diferencia dos demais animais? Se você pensou a razão, muito bem, essa é a essência humana. O que é o ser humano para Sócrates? Um ser racional, que pensa. Tá, então, se para Sócrates, o ser humano, em essência, é um ser que pensa, qual seria, então, o entendimento, a concepção ética dele, a visão da ética de Sócrates? É uma ética racionalista, ou seja, agir conforme a razão. Então, eu vou pensar a minha ação, eu vou refletir, eu vou avaliar as ações que eu vou tomar. Não vou tomar as ações segundo o meu entendimento, que posso ser melhor ou não. Eu vou pensar, porque é um saber universalmente válido. Se ele é universalmente válido, eu vou ter que pensar também na coletividade, no todo. Então, a minha ação, pensar no todo. Meu comportamento, esse meu agir, será segundo o que? A minha capacidade de pensar. Por quê? Segundo Sócrates, eu sou um ser racional. Para Platão, que foi discípulo de Sócrates, desenvolveu um racionalismo ético iniciado por Sócrates. Então, como ele foi aluno de Sócrates, ele deu sequência ao pensamento de Sócrates. É a exceção à regra, vocês estão lembrados, é uma exceção à regra, porque os demais nem todos faziam isso. Mas vamos lá. Então, ele falava na diferença entre alma e corpo, estão lembrados, o mundo inteligível, o mundo sensível, o mundo das ideias e a realidade nossa. Então, essa diferença está aí presente. O corpo seria a sede de desejos e paixões, que acaba o quê? Desviando o indivíduo do bom caminho. Esse bom caminho é o quê? Aquele que nos leva ao bem. O bem, a ideia de bem, eu supra-sumo de tudo. Então, nos leva para o mundo das ideias. O ser humano não consegue caminhar, diz Platão, em busca da perfeição, agindo sozinho. Está aí o que ele precisa. Estão lembrados das aulas passadas? Já que ele não consegue andar sozinho, ele precisa do quê? Muito bem. Precisa da sociedade, da coletividade. Necessita o quê? Da polis. Então, o bom cidadão é ético e aquele bom cidadão que vive na polis, ele é um sujeito ético. Por quê? Porque ele alimenta a alma. Que alma? Ou seja, a ideia de conhecimento. Lembrados os três estágios? É isso aí. Alma de bronze, de prata e de ouro. Então, você alimenta a alma de ouro para você ser um bom cidadão, ser um sujeito ético. E o corpo, o professor citou, então, o corpo nos prende. Estão lembrados lá da concupiscência? Então, aí os desejos, eles nos prendem aqui e nos distancia muito da ideia da perfeição, do mundo inteligível. Outro pensador, nesse período de Platão, Aristóteles? Não, ainda não. Calma, muita calma. O epicurista aqui. O epicur, também já conhecido. Ele defendia a atitude de desvio da dor e procura do prazer espiritual. Como assim? Ele fala no autodomínio e na paz do espírito, ou seja, resumindo a taraxia. Então, o comportamento bom é aquele comportamento que você busca o que te satisfaz, lhe dá prazer, mas você afasta, você se distancia daquilo que lhe causa dor. Então, se causa dor e sofrimento, não é bom. Logo, se não é bom, eu vou me distanciar daquilo, eu vou buscar aquilo que me dá prazer, mas não me dá dor e sofrimento. É o que ele chama aqui de um autodomínio, um conhecimento, busca pela paz espiritual, pela paz do sujeito, que, resumido, podemos dizer que é a taraxia, busca do prazer, afastando-se da dor. Então, essa é a concepção ética para os epicuristas. Então, o bom sujeito, ele vai fazer aquilo que dá prazer, que é bom para ele, mas não causa dor, nem para ele, nem para os demais. Então, eu vou ter que avaliar. Estou percebendo que, nós estamos sempre falando em ética aqui, e avaliar, seria muito mais fácil, simples nossa vida, se ao nascermos, já tivéssemos uma tabela pronta, do que pode e que não pode fazer. E seria muito melhor se nós fôssemos programados com um celular, por exemplo. Você vai fazer lá uma atividade, não deu certo, ele não vai dar sequência. Então, você programa a sua vida para só fazer as coisas certas. Isso seria maravilhoso, não seria? Não, né? E a decisão? E a liberdade? E o Sartre, professor, que nos falava de liberdade, escolha, cadê? Então, por isso, nós temos que entender essas concepções éticas na história, até chegarmos aos nossos tempos de hoje. agora sim, o pai, uma espécie de pai da ética, o criador, o pensador, o sujeito que vai estruturar esse tema tão emblemático para a nossa sociedade. Aristóteles, muito conhecido, não precisa dispensar a apresentação, para ele, a ética é racionalista, também é pensada, porém, sem aqueles dois mundos lá de Platão, estão lembrados? Ele foi aluno de Platão, mas não concordava com Platão. Então, aquele dualismo, corpo e alma, isso, mundo inteligível, mundo sensível, para Aristóteles, não funciona muito bem. Constituiu uma ética mais realista, mais próxima do indivíduo concreto. E perguntou-se sobre o fim último do ser humano. E aí a pergunta que vai para vocês, para o que tendemos? Qual é o fim último? Você caminha, finalidade da sua vida, quando você chega lá, você vai olhar para trás e aí você vai se fazer a pergunta, para o que tendemos? Valeu a pena tudo o que eu fiz? Por quê? Porque eu vou pensar, a minha ética aqui é uma ética racionalista. E para o que tendemos? Já sabe a resposta, para a felicidade, é claro. buscamos o quê? Ser feliz. A felicidade não se confunde com o simples prazer, como os epicuristas, o prazer das sensações ou o prazer proporcionado pela riqueza e pelo conforto material. Não, não. Estão lembrados da aula de política lá de Aristóteles, estão lembrados. Não é isso, você ter bens materiais, conforto. Não, é muito mais do que isso. muito além disso. Felicidade é uma vida teórica que promove o que há de mais essencial no ser humano. E o que há de mais essencial no ser humano? O que é isso de mais essencial? A razão, gente, a razão. O indivíduo que se desenvolve no plano teórico, contemplativo, pode compreender a essência da felicidade. Então, é na busca, seja no pensamento, no exercício lá de você botar os neurônios para funcionar, os neurônios para funcionar, então você vai compreender a essência da felicidade. Isso somente para uma minoria, segundo o filósofo. Para a pessoa mesmo, e quem agora? Poucos podiam dedicar-se à atividade teórica no seu tempo. Os demais agiriam pelo hábito, prática constante de ações, ou seja, agir corretamente seria para eles praticar as virtudes. Mas e por que somente poucos, professor? Estão lembrados lá, você tem período de escravidão, aula de história, escravos, você tem o osso, você tem aquele tempo para você pensar? Então, para você fazer esse exercício de pensar a sua vida, você precisa ter o tempo para isso. Você precisa ter esse momento de meditação. Meditação não é aquela coisa de você, sei lá, buscar um ser transcendente, é você olhar para dentro de você e você pensar. e esse pensar, esse pensar vai levar você a ter uma vida mais digna, justa, correta. E ter uma vida mais digna, justa e correta, quando você chegar lá, no final, você vai dizer, pô, fui feliz, eu sou feliz e valeu a pena a vida que eu vivi. Mas somente se você fizer esse exercício. Agora, se você não fizer, você vai agir a partir de hábitos. Ah, é costume fazer isso, é hábito, eu faço isso todos os dias. Mas por que você faz isso todos os dias? Ah, eu não sei, porque minha mãe fazia, meu pai fazia, minha mãe, meu avô, minha avó, meus bisavós, não sei. Então, eu estou, não, eu tenho que pensar essas minhas ações, porque a vida é minha, eu, quando chegar lá no final, eu preciso olhar para ela. Valeu a pena? Muito bem, obrigado. Mas só quando chegar lá, então, para você chegar lá, você partir daqui, tá? Então, pode ser hoje, pode ser hoje o momento que você vai começar a pensar a sua vida. Busca o quê? Do que é essencial a própria vida, que é a felicidade. A partir da essência humana que, muito bem, é a capacidade de pensar. E virtudes? É outro tema interessante da ética, virtudes. Falei antes de virtudes, né? Sujeito lá, que é bom, honesto, justo, são virtudes. E o que são virtudes? É uma excelência moral, então, e é uma disposição da alma relacionada com a escolha de ações e emoções, disposição esta consistente num meio termo determinado pela razão. Trata-se de um estado intermediário. Então, virtude é uma qualidade moral, é aquele meio estágio entre o excesso e o pouco, entre muito e pouco. e aí você vai ser um ser virtuoso, você vai ter qualidades morais. Quando você conseguir fazer esse exercício do equilíbrio, que é o que Aristóteles nos propõe, nos deixa esse legado. Vamos fazer esse exercício de poder pensar e equilibrar. A coragem seria uma virtude. Sim, coragem é a virtude. situada entre a covardia, que é a deficiência, e a temeridade, que é o excesso. Então, a coragem. Mas a ética desse meio termo, a virtude constitui em procurar o ponto de equilíbrio entre o excesso e a deficiência. Então, você não pode ser covarde. Não demais. Você também não pode ser muito corajoso. Não demais. Você tem que ter esse equilíbrio. É o que Aristóteles propõe. Ou seja, a ética do equilíbrio. Então, você precisa avaliar. Para avaliar, você precisa fazer o quê? Pensar. Pensar as suas ações, pensar a sua vida. Então, assim como o elefante encontrou o ponto de equilíbrio aqui nessa imagem, muito bem, ele conseguiu equilibrar-se sobre essa corda. É isso que precisamos fazer. E isso será a virtude dentro das nossas ações. Nós encontrarmos esse equilíbrio. Não demais de uma coisa, não pouco da outra. Se você tiver muita coragem, coragem em excesso, você não vai ter medo. Não tendo medo, você vai pôr sua vida em risco e a vida dos outros em risco. Agora, se você for muito covarde, você também vai pôr em risco a sua vida e as dos outros. Porque você não vai ter sangue na veia para dar sequência a uma ação. Você vai ficar parado, não vai agir. Então, precisamos encontrar o equilíbrio. E onde é esse equilíbrio? Bom, isso é com vocês. É fazer o exercício que Aristóteles sugeriu. Pensar. Tanto para Platão como para Aristóteles, a ética estava vinculada à vida política. Então, vamos pensar primeiro a ética e pensar a política. Mas, professor, as aulas foram inversas. Sim, isso é um processo inverso. Nós pensamos primeiro a política, a coletividade, agora vamos pensar a ética. É a ação do sujeito na coletividade. Não tem como distanciar. Mas ética e política são coisas diferentes? Não, não são. Não para Platão e para Aristóteles. Para esses dois, não. Um bom cidadão, um cidadão é ético. E um bom cidadão é fazer política. E política está relacionada à ética. A ética estava vinculada a uma vida política. Sim, política é entendida assim como polis, como sociedade, como viver na coletividade. É aquele sujeito que quando pega o ônibus vai dar o dinheiro para o cobrador e o cobrador, diante daquele movimento todo, ele se atrapalha e dá o troco errado. O que seria uma vida ética é o sujeito que olha o troco e diz o senhor, você me deu um real a mais, dois reais a mais, toma aqui o seu troco. É isso? Essa é a vida política, tá? Não a pensar, se deu mal o sujeito, olha aqui, ganhei dois pilas. Você se queimar por dois pilas, que vida pública é essa? Que vida política é essa? Que vida é essa? Aristóteles refere-se mesmo à política como um meio da ética, pois sendo o ser humano por natureza, um ser sociopolítico, lembra? Um zool politicão, necessitaria da vida em comum para alcançar a felicidade com plenitude de seu bem-estar. Então, a vida na coletividade, buscar a felicidade, a felicidade como a finalidade da vida e essa vida, uma vida que vale a pena ser vivida a partir do quê? Das suas ações. As ações na coletividade. Professor, mas isso é muito difícil, é um exercício, tá? Por isso eu disse antes, seria muito melhor se nascêssemos lá com uma lista pronta e toda vez que fizesse uma coisa que não estivesse dentro, assim, no comum a cor da coletividade, acenderia uma luzinha ou nós não falaríamos, não agiríamos, seria tudo muito melhor assim. Mas onde está a nossa liberdade de poder escolher, de tomar decisões? Nós não somos máquinas, nós somos seres dotados da capacidade de pensar. E agora uma atividade, né? Bem simples, essa aqui é ENEM 2018, curtinha, curtinha, curtinha. Passa a ler. A quem não basta pouco, nada basta. Pronto, epicuro, tá? A obra dos pensadores. E o comando da questão, acho que é o maior que a questão, o comando da questão é, remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. Letra A, esperança tida como confiança no porvir. Letra B, justiça interpretada como retidão de caráter. Letra C, temperança, moderação, marcada pelo domínio da vontade. Letra D, coragem, definida como virtude na dificuldade. E letra E, prudência caracterizada pelo correto uso da razão. E aí, qual a alternativa? Vamos aí, pensando um pouco, epicuro, tá? Vamos voltar comando da questão. A quem não basta pouco, nada basta. Então, qual é essa ideia aqui presente? Alternativa C, galera. Ou seja, temperança, marcada pelo domínio da vontade. São lembrados? Epicuro, busca do prazer afastar-se da dor. Então, você tem que usar dessa temperança, ou seja, o domínio da vontade. você tem que cuidar. Aquilo que dá prazer pode ser bom, mas tem coisas que dão prazer e que causam dor e sofrimento. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que usar esse equilíbrio, eu tenho que ter esse equilíbrio. E aqui, na sequência, vamos avançar alguns anos, uns 600 anos, 700 talvez, vamos entrar na ética cristã. A diferença entre a ética cristã e a ética grega, qual a diferença? O abandono da visão mundana, a visão de mundo. A cristã deixa de lado a ideia de que o fim último da vida humana está neste mundo. Quem fala isso? Aristóteles, mas o cristianismo então abandona essa ideia porque existe algo além deste mundo. A emergência da subjetividade, ou seja, a cristã tratou da moral do ponto de vista estritamente pessoal, estritamente pessoal, indivíduo e Deus. Tem a relação aqui, Deus e indivíduo. Então não é o eu, somente eu, mas eu tenho aqui algo a mais, algo além que tem a ver com o meu comportamento, com a minha ação. Vou usar aqui mais uma imagem para ilustrar, está os sete pecados capitais, eis a ganância, está aí presente, então é um dos pecados, ganância. Santo Agostinho, nosso primeiro pensador, também já conhecemos Santo Agostinho, dispensa apresentações, transformou a ideia de depuração da alma, ou seja, de Platão, aquela ideia, na ideia da necessidade da elevação assética, ou seja, um desenvolvimento espiritual. Vocês têm que lembrar que quando lemos Santo Agostinho, sempre pensar em Platão, os neoplatônicos, pensar essa corrente de pensamento de que vai seguindo Platão. Então o Agostinho não se distancia tanto, ele é influenciado, sim, pelo platonismo, pelo neoplatonismo, então ele vai jogar um pouco aqui a filosofia de Platão dentro da ideia do cristianismo. Aliás, ele vai construir uma filosofia cristã com base no platonismo. Agostinho, ao tentar explicar como pode existir o bem se tudo vem de Deus, introduziu a ideia de liberdade como livre-arbítrio. Sim, lá na obra é o livre-arbítrio, ele traz isso, como é que pode surgir o mal se tudo bem, se Deus é o bem, Deus criou o bem, de onde surgiu o mal? Foi Deus que criou? Não, mas se Deus criou o mal, então ele não é totalmente bem. Tá, agora a pessoa me pegou, já fiz essa pergunta várias vezes, se tudo Deus criou, então ele criou também a ideia de bem, criou a ideia de mal? Não, Agostinho fala que existe então essa possibilidade de liberdade, de escolha, tomar decisões, que é o nosso livre-arbítrio. Nós temos lá o manual, temos o manual de como fazer as coisas certas, porém você pode seguir o manual ou você pode tocar a sua vida independente daquele manual. Cada indivíduo tem a possibilidade de escolher como agir de acordo com sua vontade. Pode aproximar-se de Deus ou afastar-se dele, então você segue o manual ou você se dancia do manual, tanto faz. o afastamento seria o quê? Seria o mal, se você não segue o manual, você está se distanciando, você está se aproximando do que não é certo do que ele define como o mal. Agostinho acentuou o papel da subjetividade aí, então é o sujeito que é responsável. Então lá, as coisas boas estão no manual e as coisas que não são boas não estão no manual, então você decide, você vai seguir ou não vai, você é livre de fazer. Porém, as suas escolhas vão acabar acarretando em consequências, você que decide. Porém, esvaziou o conceito grego de liberdade e diminuiu a importância do social. Então, tira a ideia aqui do social como para Platão, sujeito ético, cidadão, e a ideia de liberdade aqui diminui um pouco, com uma liberdade plena, mas ela está atrelada um pouco a esse conceito que, bom, você pode escolher, mas escolhe por aqui, você vai por esse caminho aqui, que é o do manual. E essa é uma obra clássica de Michelangelo, Pecado Original, então, Adão e Eva que pecaram, comeram do fruto proibido, não foi maçã, desculpa, acabou a história, não é maçã, é peri, peri é fruta, no hebraico, então não sabemos exatamente que fruta era. Mas vamos lá, comeram do fruto proibido, e é interessante essa história, porque Agostinho usa muito bem essa narrativa, que Deus disse, de todos os frutos comeréis, menos do fruto da árvore que está no centro do jardim, ele deve ter dado até a localização geográfica, latitude, longitude, zero grau, 48, não sei, ele deve ter dado até a localização exata, e eles desobedeceram, desobedeceram uma ordem, você pode, mas não deve, e aí que Agostinho entra com a ideia assim, livre-arbítrio, então você pode escolher, mas saiba que as suas escolhas vão repercutir em algumas consequências, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Adão teve que suar para conseguir trabalhar o alimento deles, até aquele momento eles tinham comida à vontade, depois daquele momento tiveram que trabalhar, Eva então começou a ter as dores do parto, teve aí um desafeto entre eles e a serpente, foi colocado um desafeto aí, eles começaram a odiar a serpente, e a narrativa vocês conhecem, do contrário, vocês podem pegar lá o primeiro capítulo da Bíblia, os primeiros capítulos da Bíblia vocês vão encontrar, tá bom? A ética antropocêntrica, estamos nos aproximando aqui já do nosso período, sim, estamos falando aqui no final da Idade Média, Renascimento, onde o ser humano torna-se novamente o centro de interesse por meio do humanismo, não lembrar de Erasmo de Rotterdam, você tem o humanismo, o ser humano passa a ter o valor, passa a ser o centro, não é mais a ideia de Deus, não é mais Deus o responsável por tudo, agora tem o ser humano, aí ele volta a fazer parte, ele já não passa a ter um papel de segundo, ele passa a ter agora o primeiro papel, o papel de destaque dentro do nosso mundo, no terreno da reflexão falamos em autonomia humana, autos eu, nomos leis, então regras, então o ser humano tem a ideia de próprias regras, construir as suas regras, então a ideia de autonomia humana está aí presente. Temos a ética do dever, que é o nosso primeiro pensador aqui, a crítica da razão prática e fundamentação na metafísica dos costumes, muito conhecido, canta, falei lá em outras aulas, gente, não esqueçam, canta, lembre-se, canta, que vai aparecer mais outros momentos, então está aí, canta, apareceu nossa aula de ética, onde canta aponta a razão humana como uma razão legisladora, capaz de criar leis, autonomia humana, razão legisladora, uma razão capaz de elaborar normas universais, o que seriam normas universais? Universal da ideia de todo, então normas no todo, ideia de normas que possam ser para todos, pois constituiu um predicado universal dos seres humanos e as normas morais teriam origem no quê? Na razão. Ah, professor, agora mais um sujeito que vai jogar para nós a responsabilidade? Sim, autonomia humana, eu vou pensar, normas morais teriam origem na razão, na capacidade que nós temos de pensar, botar o neurônio em funcionar e analisar, discernir, ser capaz de fazer esse jogo, ou seja, entender a realidade, só nós somos capazes. As normas morais devem ser obedecidas como deveres, tudo bem, nós temos lá as normas, então nós temos uma tabela, calma, ela tem que ser universalizada e aí você também tem que avaliar como é que você vai universalizar uma coisa se nós temos culturas, concepções culturais diferentes. Deve dever para Kant confunde-se com a própria noção de liberdade, então aí está a chave, a ideia de dever é a ideia de liberdade. Mas é um dever ou é a liberdade? Então, ela se confunde, ela está aí presente. O indivíduo que obedece a uma norma moral atende à liberdade da razão. Opa, então eu sou livre quando obedeço uma norma moral? Mais ou menos essa ideia, mais ou menos essa ideia. Lembra que nós estamos falando aqui de autonomia humana, nós estamos falando em regras e normas, deveres, mas da capacidade que nós temos de pensar, regras, normas que possam ser universalizadas? Então, aquilo que a razão no uso de sua liberdade determinou como correto. Então, esse é o jogo, a razão vai determinar o que é correto dentro da ideia de verdade. Então, eu sou capaz de pensar meus comportamentos, quando eu penso em ação, meu comportamento e essa ação, esse comportamento, ele pode ser universalizado? eu estou dentro da ideia de liberdade, então eu sou livre dentro dessa construção de um pensamento segundo Kant. Sim, você é livre aí. Para Kant, um ato só pode ser considerado moral quando praticado de forma autônoma, consciente e por dever. Então, eu tenho autonomia, eu tenho a consciência e passa a ser o dever. Essa é uma ação, é um ato considerado moral, essa minha ação só pode ser considerada moral quando estou aí. A ideia é de autonomia, consciência e dever. Dever aqui é entendido como uma expressão da racionalidade humana, ou seja, essa racionalidade humana é a fonte legítima da moralidade. Então, somente o sujeito quer dotar dessa capacidade. Nós somos, todos nós somos dotados dessa capacidade dessa racionalidade, dessa expressão de racionalidade, nós somos seres livres, moralmente livres, porque essa nossa expressão de racionalidade, ela permite, então, legitima a moralidade que são as ações praticadas. E Kant vai dizer o dever é esse. Aqui dá para citar os fundamentos na metafísica dos costumes. Para entendermos em uma frase o que Kant quer dizer. Nossa, pessoal, então só precisava ter lido essa frase. Calma, nós temos que, por etapas. Na metafísica dos costumes, ele diz o seguinte, haja apenas segundo uma máxima, um princípio, tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Ponto. Então, você tem que, tem um princípio, uma máxima, pensar a sua ação. Se a ação pode ser universalizada, quer dizer o quê? Outras pessoas podem fazer aquilo que você está fazendo? se sim, tranquilo, tranquilo. Sim, todo mundo pode fazer o que eu faço. Calma, você tem que pensar em não lesar o outro, você tem que pensar assim, que eu não vou ferir, não vou machucar, não vou acabar lesando a outra pessoa, causando um dano a ela. Então, se a minha ação não causa dano nenhum a ninguém, nem ao meio ambiente, então a minha ação é boa, porque outras pessoas podem reproduzi-la. Essa é a ideia da liberdade, da autonomia em Kanto. Essa é a máxima, resumida em uma frase, não sei o que fazer, vou pensar, se as outras pessoas fizessem o que eu estou fazendo, como eu me sentiria? Bem, tranquilo, não tem problema. Tá, então, e as outras pessoas como é que se sentiriam se eu agir desse modo? Bem, tranquilo, ótimo, universalizou, é a máxima. Kanto vai falar nisso no imperativo categórico, ou seja, ele dá essa ideia de, chama-se de imperativo categórico, uma determinação imperativo, uma ordem, tá, que deve ser observada sempre e em toda e qualquer decisão ou ato moral que venhamos a praticar, ponto. Então, esse imperativo, essa ação, faça, o dever, a ética, o dever. Então, faça o outro que você não, não faça o outro que você não queira que faça você, simples, ponto. E esse é o imperativo, essa é a máxima, tá, e tem que ser observada. Se você não sabe como agir, pense no Kanto. Se eu fizer, os outros, o que eles vão achar? Não vão gostar? Beleza, então não vou fazer mais. Se fizerem comigo isso que eu estou fazendo com os outros, como eu vou me sentir? Péssimo? Ruim? Então não vou fazer. Simples, pronto. Kanto quer dizer que nossa ação deve ser tal que possa ser universalizada, ou seja, realizada por todos os outros indivíduos sem prejuízo para a humanidade. e isso aí é a nossa imagem, tá? O sujeito foi pescar e encontrou o quê? O que ele não quis, ele queria encontrar um peixe, mas talvez ele foi responsável por jogar esse lixo no rio. Não quer pescar lixo no rio? Então não jogue lixo no rio. Simples. Mais uma questãozinha, tá? O Enem. De 2017. Posso ler. Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Sabe muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Ponto. Sente a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesmo. Não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira, mentindo, admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de ação seria quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal nunca sucederá. Canta. Então tem uma situação bem atual. As alternativas, letra A. De acordo, aliás, o comando da questão, de acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, dizer o quê? Letra A. Asegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade da vida futura na Terra? Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal? Bom, parece-me que está aí. Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana podem justificar os seus meios? Qualquer coisa está valendo. Letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas? Qual a alternativa? Pensando em canto e na questão do impedir o dinheiro e pensando em não pagar? Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Você vai pedir dinheiro emprestado, mas se um dia alguém pedir dinheiro emprestado, você vai querer que devolva. Então você também, quando for pegar dinheiro emprestado, você vai devolver. Utilitarismo ético, já quase encerrando nossa aula, que seria uma corrente de pensamento que subordinava o conceito de ação moral às consequências práticas, baseava-se no princípio de utilidade para avaliação do caráter moral. Então aí estamos falando de Stuart Mill, onde a felicidade geral, o bem-estar do maior número possível de pessoas é o que está valendo, por isso fala-se em utilitarismo ético. Então há uma utilidade, uma finalidade aí, a ética é útil. Se for bom para a maioria, está valendo. Está valendo. Se for bom, então se para alguns for bom, está ótimo, pode, a sua ação está valendo. Pensando o quê? Na felicidade geral, no bem-estar. Eu não estou pensando na coletividade, no todo, na universalização da coisa. Não, estou pensando assim, se é o número maior possível, numa pessoa, a felicidade geral da maioria, não de todos, da maioria. Então a sua ação está boa, não interessa. Então Stuart Mill é que não está muito pensando nessa ideia de todo. Se for bom para alguns, já está valendo. A sua ação está valendo. segundo ele. Nietzsche, então nosso pensador aqui bem conhecido, ele critica toda a tradição filosófica, ele faz primeiro isso, vocês estão lembrados, que ele faz a crítica lá à tradição filosófica, Sócrates, Platão, estão lembrados? Estão todos até então. Ele fala em paixões domesticadas, então temos aqui a ver com a ideia de moral para Nietzsche, tem muito a ver com essa ideia de cordeiros, de ovelhinhas, de ser domesticado. Na genealogia da moral, ele fala na origem dos valores, ou seja, a ideia de bem e de mal, isso foi uma construção, você tem que buscar o que, lembra da aula do super-homem, seja transcender os valores, então essa é a busca do ser humano. está aí as ações morais aqui, então algumas ações morais segundo Nietzsche, algumas coisas elas vão fazer com que você acabe, sei lá, ficando pequeno, então você acaba se diminuindo diante da sua potência, da sua capacidade, você torna-se inferior, e aí que vem a crítica à tradição filosófica. Pode haver algum erro, lacuna? Pode sim, não condizem com o querer viver, justamente essa ideia da moral aí não tem muito a ver com a ideia de querer viver, a moral dos escravos versus a moral do Senhor, então a moral dos escravos já diz, escravo sumiço do Senhor é o que está se libertando, ou seja, está aquele sujeito que transcende esses valores, esses valores que nos castigam, que nos punem, que nos apequenam, que nos tornam, como Nietzsche fala, escravos. ação é moral quando obedece à moral dos senhores, segundo Nietzsche, então a ação moral é aquela que obedece à ação dos senhores, quer dizer o quê? Viver, a potência de vida, a potência de agir, vontade de viver, independente dos valores, porque esses valores todos são criados justamente para que você não tenha essa vontade de potência, esse querer viver, então cria-se essas norminhas, essas regrinhas para você não fazer isso, segundo Nietzsche. Galerinha, nossa aula de filosofia chegou ao fim, então tome notas, revisa as aulas e vamos lá, fiquem bem, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto